Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro sai hoje do hospital e vem direto para Brasília. Vamos então falar com o repórter Pablo Mundim. Ele acompanha toda a movimentação lá no hospital em São Paulo. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro deve deixar o hospital Vila Nova Estar aqui na zona sul de São Paulo a qualquer momento. A equipe médica decidiu dar alta após o presidente apresentar boa recuperação nas últimas 24 horas. Mais cedo, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, informou que o presidente vai continuar a recuperação em casa, em Brasília, e que voltará à presidência na próxima quinta-feira. Até lá, o vice Hamilton Mourão permanece como presidente em exercício. Nós vamos estender o período de interinidade do vice-presidente, o general Mourão, por mais dois dias. Ou seja, amanhã e depois de amanhã, a presidência da República em exercício estará sob o condão do general Mourão. Então, é uma orientação médica acolhida pelo senhor presidente na plenitude. Razão pela qual, então, ele permanece ausente das decisões diretamente envolvidas com o poder executivo. Enquanto a gente ouviu o porta-voz, o presidente da República está saindo nesse exato momento do hospital e está indo direto para a base aérea, onde embarca para Brasília. A equipe médica, que acompanhou o presidente durante a internação aqui em São Paulo, vai à Brasília avaliar a recuperação do presidente na próxima sexta-feira. Roberto, podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a alta do presidente Jair Bolsonaro. Volto com você. Está ótimo, Pablo. Muito obrigado pelas informações aí, transmitindo ao vivo aí o exato momento da saída do presidente do hospital. Obrigado, bom trabalho. Especialistas em incêndios florestais dos Estados Unidos estão no Brasil para auxiliar no combate às queimadas na região amazônica. A primeira parada dos seis peritos da Guarda Florestal dos Estados Unidos foi a capital federal. No Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, o grupo recebeu informações sobre a Operação Verde Brasil, deflagrada para combater queimadas na região amazônica. Daqui, os norte-americanos seguem para a Chapada dos Guimarães e para a cidade de Gaúcha do Norte, no Mato Grosso. A expectativa é que eles fiquem por duas semanas no Brasil, dando apoio às ações dos agentes do ICMBio e do Ibama. É muito importante que se podemos colaborar e cooperar com o governo do Brasil em apagar os incêndios e também para ver quais são as causas. A Amazônia é muito importante para todo mundo. As Forças Armadas dão sempre para o Brasil, para a população brasileira, uma resposta muito rápida. Nós já temos aí, combatemos aí, empregamos, estamos atualmente com 7 mil homens. Já formamos 2 mil, cerca de, 2 mil brigadistas de combate a incêndios. Fizemos aí quase 200 surtidas de aeronave com espalhamento de água e temos aí em torno de 400 focos de incêndio mesmo debelados. E isso aí foi uma resposta muito rápida que permitiu não agravar a situação. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto